E mano, bora tunar uma bate, véi? Bora! Galera, estamos aqui numa sessão pública, tem uma galera insana por aí, e ó, o cara vai tunar a Kuma, Mike, ali atrás, ó. Seguinte, né, pessoal, a gente ia comentar num vídeo lá que a gente ia começar a correr de ba... de bate, né? De bike. Sim, a gente acabou comprando, aquela é bem baratinha, né? 15 mil. Sim. Porra, as outras são tão caras, véi, 85 e pá, bora lá então? Bora, vamos ver quem tuna melhor. É, véi, porque na... que isso, véi? Nossa senhora, véi. Desculpa, mano. Acidente, a gente tá fazendo um rolê de bike que o cara vem fazer uma dessa, véi? É, gente, cadê os inscritos, gente? Ó o cara que destruiu o carro lá. Olha só, olha só. Eita, porra. Bora, 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 bora. E pior que a bate, ela já vem legal, né, véi? Só que... Já, a minha veio insana, eu pedi branca, veio branca e preta. Quase que, acho que eu vou deixar ela assim mesmo, hein? Tá louco? Ó o cara, véi, tá com preguiça, gente. Tá com preguiça, gente, de tunar e pá e tal. Não tô louco, Mike, não tô, não tô. Bora aqui, ó. Nossa! Sai de mim, eu vou tunar rápido, véi, pra... Pra tentar pegar de dia ainda a luz do sol pra ver ela. Ah, é verdade. Ah, chora mais. Ah, chora? Eu sei que é lentão pra tunar aí, véi. Ó aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Nossa! Mãe. Aqui, ah, é, essa Alô Santos tem duas entradas, né? Sim. Vou entrar pela porta dos fundos. Beleza. Foi. Entrei? Ó, a cristalina saiu da sessão, véi. Beleza, já consertei. Vamos colocar aqui, ó. A blindagem insana, hein, véi? Freio, né, véi? Uma boa moto de corrida tem que ter um bom freio, né? Sim. Buzina também, né, véi? Sim, muito importante. Deixa eu escolher uma rapidinho aqui, ó. Ou essa buzina é show. Tá, luzes. Essa é legal. Meio carinha assim, ó, mas é de boa. Luzes. Ah, tem que colocar um xenãozão insana, hein, véi? Transmissão, pá. Prevenção já tá. Placa. Nossa, a turbineira. Placa essa aqui. Turbinou a moto, véi? Que loucura. Transmissão. Beleza. Caraca, velho. Ai, tô muito em dúvida, gente. Que loucura. Pintura. Agora sim vamos começar a parte insana, hein? Ah, vou mudar um monte de vez de cor, véi. Vou ter que fazer umas combinações aqui. Caraca, véi. O laranjadão do comando é bizarro, hein, véi? Bizarro. Tô vendo motos iguais, hein, véi? Sério, véi? Cheguei a cor secundária. Uh, a cor secundária de cromado. Fica top, hein, véi? Mas fica top, mano. Deixa eu ver. Metais. Fica top, véi? Sim. Fosco. Nossa, que animal que ficou, véi. Metálico. Olha isso, mano. Um perolado. Dá pra fazer perolado na moto, véi? Dá. Ah, ué? Poxa, eu achei muito legal assim, gente. Uh, esse amarelão aqui tá bonito, hein? Mas tá bonito, hein? Ah, vai, ó. Tá cagado esse troço aqui, véi. Tá lag, né, véi? Tá lag. Não. Mentira, tá assim. Assim, gente? Assim, basicão? Amarelo e cor do comando, gente. Será? Será que fica legal? Separa com essas bizarríssimas. Separa. Ah, não. Assim, assim. Ficou foda, hein, véi? Ficou legal, ficou legal. Ficou uma cor muito diferente assim, tá ligado? Sim, diferente é legal também. Ó, o laranjadão também ficou fera, véi. Ah, mas assim ficou foda, véi. Ô, e a moto? E a moto? Que? Ah, que moto, véi? A roda. Você já tá na roda ou não? Não, ainda não. Ainda tô indeciso aqui, véi. Mas tá muito simprão mesmo. Ficou foda, véi. Deixa eu ver a cor principal. Não, que cor que você colocou? Você colocou a do comando? Não. Ah. Coloquei um amarelo meio... Meio verdinho, véi. Só que eu não consigo enxergar o perolado dele agora. Ficou meio... Esse emblema do comando, véi. Cê é louco. Verde e lima. Ficou meio bizarro, tá ligado? Sim. Eu tô na roda já. Depois eu vejo se eu vou... Mudar mais alguma coisa. Coloquei cromado a princípio, só pra ver. Sim. Verde e gasolina. Ah, não vai ser cromado não, véi. Além de ser bem mais caro, não vale a pena não, hein, gente? Amarelo. Uh, que roda foda essa, véi. Olha. Beleza. Vamos lá pras rodas também. Roda, tipo de roda, roda dianteira. Ah, é. Cromadinho, hein. Só pra gente ver como é que fica. Cê acha legal essas rodas fechadonas assim, véi? Eu acho massa, véi. Acho da hora. Peraí. Ih, mas só tem... Ih, mas não tem muita opção de roda também, né? É, não muito. Aí, se tildes... Bom, vamos colocar uma aqui só pra gente experimentar. Vamos ver essa aqui, ó. Nossa, que foda. Que que é isso, gente? Que loucura é essa? Olha isso, mano. Ah, esse aqui tá feio, hein, véi. É, a de trás eu acho que fechada fica feio, hein, véi. Sei lá. É, fica meio estranho, meu. Mas a diferente também fica meio estranho. Fica. É, aqui não ficou legal, não. Olha só, véi. Que isso, hein. Vamos ver outra. Sólidos. Tá, deixa eu ver uma coisa, galera. Não tô satisfeito ainda com a moto. Sério, véi. Tipo, eu sei que tem um detalhezinho mínimo, assim, que dá pra... Dar uma melhoradinha, sabe? Sim. Ah, ficou interessante, véi. Mas, peraí. Deixa eu ver um aro original. A gente coloca esse aqui. Dá pra gente pintar? Ah, não. Ah, dá. Dá sim. Tá, vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa agora. É que tá de noite. A gente não tem noção das cores aqui também, né? É, bem isso. Passouro amarelo? Ah, ficou interessante, hein. Tá. Pneus. Uh, faixa branca, véi. Você vai colocar faixa branca? Sim. Já coloquei. Ficou insano, hein. Ficou, agora... Tipo... Olha, gente, eu estou entre essas cores aqui, ó. Deixa eu ver. Aro... Roda dianteira. Aro cromado. É, realmente na... Na moto não funciona aquele esqueminha de, tipo, colocar a original e pintar. Depois colocar a cromada e não fica a cor, tá ligado? Isso aí. Igual no carro. Olha essa roda aqui com uma tarja muito maior. Ah, véi. Acho que eu gostei assim, hein, véi. Tem ali leves tons de cromado e pá. What the fuck, véi. Joguei uma granada aqui. Tô loucando, né, véi. Como assim, véi? O que você tá fazendo? Não, saí aqui pra ver um negócio e acabei jogando uma granada na moto. Ah, fumaça... Amarelo. Ah, ficou legal, minha bate. O que mais? Tem mais alguma coisa pra colocar ou não? Acho que seria isso, hein? Ah, tem um cara me matando, véi. É NPC ainda, véi. Você tá de brincos comigo. Tá louco, véi. Vai apanhar pra... Nossa. Ô, gente. A moto ficou foda, hein? Fala sério, hein? Vou colocar na cor antiga, galera. Deixa o NPC se acalmar ali que ele tá muito exaltado, véi. Tá exaltado. Abre essa porcaria antes que eu morra. Ah, ficou legal. Ficou legal. Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa. Você tá quase terminando já? Eu já terminei praticamente. Inteira cromada, olha. Comando. A laranjadona também fica fera, hein? Fosco, preto. De boa, véi. A minha tá prontinha. Eu só não vou sair ali fora porque... Pra ver se não... Não ficou me matando. Sim, eu já terminei a minha, véi. Uma coisa... Saiu? Também tô saindo. Olha, pena que tá de noite, né, véi? Vamos... Vamos tentar achar algum lugar mais iluminado. Cadê você? Tô aqui, véi. Achou? Achei, achei. Bora, vai. Ih, véi. Será que eu esqueci de tunar alguma coisa? Ela tá com uma arrancada meio lenta assim, pá. Não sei, né, véi? Não sei. Tá, será que tem algum lugar interessante pra gente vir aqui? Mais iluminado? Ô, louco, mas tá mais rápido que a minha, véi. Será que eu esqueci de tunar alguma coisa? Eu tava empinando, véi. Tá, vamos ver aqui em cima da montanha. Em cima da montanha... Nossa, véi, tá uma escuridão muito tenso aqui, véi. Tá. Em cima da montanha geralmente fica mais claro. Não sei por quê. Vamos ver? Vamos. Bom, qualquer coisa a gente usa a luz da moto também, né? É. Não, eita porra, não! Não! Nossa, mãe. Nossa, eu quero aqui embaixo. Que loucura, cara. Isso tá de boa aí? Tô. Olha. É, tô vendo tua moto aí, rapaz. Ah, Gerald, sai fora. Beleza, deixa iluminar a tua aqui pra gente ver como ficou, véi. Puta, que lugar escuro, véi. Vamos sair daqui. Nossa, tá muito escuro, véi. Que sacanagem. Pena que a gente não conseguiu pegar de dia, né? Pois é. Não dá pra ver nada, véi. Tem uma casa aqui, ó. Tem um... Ó, poste. Poste aqui, ó. Ah, e aí melhora um pouquinho, hein? É, aí sim. Apaga a luz. Apaga a luz da moto. Só com a luz do poste acho que é melhor, hein? Vamos ver. Vamos ver. Ah, você pintou a cor secundária de branca. Não, é creme. Ah, creme? Ó, dá pra ver que a escopeta... Uh, é mesmo. Deixa eu pegar aqui a minha. Cadê a minha com luz? A minha não tem luz? Tá de brincos que a minha não tem luz, véi. Deixa eu ver uma arma que eu tenho aqui com luz. Porra. Sacanagem. Isso aqui tem? Tem. As rodas foram iguais, porque a minha é preta. A tua é cromada. Não, mas as rodas são diferentes, né? Deixa eu ver. Não, eu acho que é o mesmo. Eu acho. Não é. A tua é lisinha, ó. Tá vendo que a minha tem uns... Ah, é? Uns risquinhos. Ó, mas o... O amarelo meio verde da minha ficou top, véi. Sim. Caraca, essas motos ficam muito bonitas, né? Parece uma Kawasaki Ninja, véi. Que loucura. Ficaram muito fodas as motos. Mas aquela pintura secundária da minha ali é cromado. Tá vendo que no escuro fica bem preto? Ah, é. O cromado no escuro não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. É cromado? Cromado. Eita porra, véi. Eita porra. Vamos pegar as motos, véi. Bora. Ó, agora sim. Parece bem cromado. Coloca o capacete, véi. Não tem, véi. O capacete é a máscara, né? Tá fuk. E aí, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da moto. Qual que realmente vale aí a nota 10. Ou se é que alguma vale a nota 10, né, véi? O que você achou? Gostou das motos? Ah, peraí, véi. A última coisa, né? O quê? A última coisa pra ver. Qual que é a tua buzina? Aqui, ó. Ah, essa é a buzina da Vitória. É a minha, ó. Ih! Ah, essa é a buzina da chegada, véi. Ah, ficou da hora, hein? Então, se não é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo que a gente fez de tunagem. A gente já comentaram na corrida lá. Que a gente correu com abate, inclusive, se não me engano, né? Oi. A gente falou que ia tunar ela. E tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Alan, falou tchau. Vamos túnel, véi. É isso aí, galera. Eita, pô. Eita, pô. Pô, aqui... Isso aí, galera, valeu. Aqui é bem claro. Nossa, pô. Nossa, velho. Fiz você voar, mano. Olha a mancha disso, hein? Que isso. Coitado das motos, véi. Ó, agora parece bem cromado. Ó o cara aí, véi. O cara tá insano também, hein? Com abate. Tá mesmo, ó. Parando de RL ali, ó. Sim. Então, se é, pessoal. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Falou.